Casas e árvores caídas, estradas pouco transitáveis, é o rescaldo do impacto da passagem da tempestade tropical Ana pelo distrito de Vanduz. Segundo dados preliminares, pelo menos 550 famílias viram suas casas destruídas, uma situação classificada como preocupante para o distrito. Teria acontecido este incidente ontem e agora estamos a fazer um levantamento preliminar. E, de facto, houve destruição de vias de acesso e algumas casas ficaram destruídas. Em termos de localização, quais foram as zonas mais festigadas no nosso distrito? Foi mesmo aqui na zona do Chitundo, após a companhia de Vanduz, é onde encontramos um número maior. Que é o destino que a equipa da nossa reportagem encontrasse o chefe da família Jaime a reconstruir parte da sua casa destruída, enquanto o resto da família tomava o almoço? Estamos a ver a casa aqui parcialmente destruída. Quando que aconteceu e como que aconteceu? Isso foi aquela hora das 19h, depois de jantar, acabamos de conversar, só que de repente ouvimos a casa cair. Com sorte, criança também estava aí dentro, só que graças a Deus também a criança não foi encostada com nenhum tijolo. Só que perdemos uma coisa de imobília, como televisão, DVD, estava aí guardado, ainda estava na caixa. Isso que sofremos com ele. Nenhuma vítima mortal resistida até a data dos fatos. Ainda voltarmos a fazer ainda mais umas investigações, vermos ainda se o número real será este. E depois para ver se ainda podemos trabalhar com alguns parceiros, alguns empresários locais que possam nos ajudar. Felizmente, até neste preciso momento, nós não temos danos humanos.